Tic-tac, o relógio já bateu Momento exato de eu cantar pra você Canções que escrevi bem antes de te conhecer Parece que eu sei prever Tic-tac, o relógio já bateu Momento exato de eu cantar pra você Canções que escrevi bem antes de te conhecer Parece que eu sei prever Como é que cê demorou tanto a chegar Tem como cê me explicar Como cê fez pra criar Outra pessoa age no iminta doida Trouxe pro lado de cá Nossas neuroses são tipo diferente Mas cê entende como que eu me sinto Se isso nunca nem rolou comigo Você acredita se eu disse que sim Tic-tac, o relógio já bateu Tic-tac, o relógio já bateu Momento exato de eu cantar pra você Pra você Canções que escrevi bem antes de te conhecer Parece que eu sei prever Parece que eu sei prever Os ônibus antes de escurecer Vou te encontrar Desculpa pelas vezes que cê pediu Pra eu cantar pra você E eu fiquei com vergonha de desafinar Nem todo poeta é sensível Cê sabe bem Nem todos que escrevem possuem O dom de saber falar o que convém Mas tudo bem Se eu não sei falar sobre o que tu quer Negra tá tudo bem Deixa eu focar no que a vida me ensina Pra eu poder falar sobre o que te faz bem Tic-tac, o relógio já bateu Momento exato de eu cantar pra você Pra você Canções que escrevi bem antes de te conhecer Parece que eu sei prever Tic-tac